O Museu Villa-Lobos no Palácio da Educação no Rio faz o lançamento de dois livros. Heitor Villa-Lobos e o Violão, de Turíbio dos Santos. E Villa-Lobos compositor na opinião da crítica especializada, em que um dos autores é André Luiz Andrias. E de um disco, Villa-Lobos Festival, gravado pela Orquestra Sinfônica Brasileira. A viúva do grande musicista, Dona Arminda Villa-Lobos, lembra que o museu foi criado para reverenciar a memória de um artista. E entre suas várias preocupações, manifestou sempre um grande entusiasmo pela divulgação da música erudita junto aos jovens. E sempre teve um carinho todo especial pela sonoridade que se irradia de nossa terra, e que tão bem soube refletir em sua obra. O Museu Villa-Lobos